Oi galera, tudo bem? Fala galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Vamos falar rapidamente de Austin Powers em O Homem do Membro de Ouro. Lá fora, Austin Powers em Goldmember, tal pé da letra, né? Foi um filme de 2002, uma hora e 34, a nota no MDB é 6.2, a popularidade é 1261 em queda. Ao saber que seu pai foi sequestrado, Austin Powers deve viajar para 1965 e derrotar o vilão membro de ouro, o Goldmember, que está trabalhando com o Dr. Evil. A direção continua do Jay Roach, que dirigiu então os três filmes, o roteiro do Mike Myers com o Michael McCullers. E aí os principais são o Mike Myers, interpretando dessa vez quatro personagens. Quem são? O Igor Dão, lá, o Goldmember, o Evil e ele. Isso. Esse aqui também, galera, foi a estreia da da Beyoncé, a cantora Beyoncé, que era do Destiny Child, né? A cantora Beyoncé no cinema. Foi o primeiro papel dela, está bem crua. Seth Green retorna como filho do Dr. Evil. Michael York retorna como chefe do do Austin Powers, o Robert Wagner retorna como o número dois. Tem também a Midian Sterling, que é a... Ela está diferente aqui, ela deve ter feito plástico. Ela é bem feinha. É, isso aí são os pontos mais recentes. É. Tem também o Mini-Mim, né? Que é o interpretado pelo Verne Troyer. Michael Caine, o Fred Savage, lá, do saudoso, do seriado Anos Incríveis. E aí também tem a participação, né? Do... Rápida, do Tom Cruise, do... Da Gwyneth Patron, do... Do Danny DeVito, do Danny DeVito, do Kevin Spacey e da Britney Spears. E também tem do... Lucas, lá, do... É, esqueci... É... Lucas? Não, Lucas, não. Fred Savage, Anos Incríveis. Não, não, não. É o... O cara lá do... Lucas Filme, não. Ah, o Steven Spielberg, bem lembrado. Steven Spielberg, verdade, é. Porque, na verdade, esses atores... E o John Travolta também. Esses atores, eles estão todos juntos porque o Spielberg tá dirigindo, dentro do filme, uma... Um... Austin Pussy, Austin Pussy, que é uma adaptação sobre a... De Austin Powers, desse filme aqui, do Austin Powers. Bom, galera, eu... É... Até que eu falei duas coisas que eu quero falar antes. Eu falei que o Dr. Evil tá mais bobo a partir do segundo. E no terceiro também. Mas, é porque o... O Mike Myers tá mais à vontade no papel. Eu achei ele mais à vontade no Dr. Evil, que eu senti uma leve mudança entre o... Do 1 pro 2 e pro 3. Ele mais à vontade ainda. E... E o Austin Powers eu achei que tá no nível. É... O Austin Powers tá igual. É, só a única coisa que mudou é o dublador de todo mundo. Ah, é. A dublagem brasileira mudou. E também pararam de chamar ele de Dr. Evil, que foi chamado Dr. Evil no primeiro e segundo volume na dublagem brasileira. Chamaram de Dr. Mal aqui. É... É... O... O... Michael Kenney faz o papel do pai do Austin Powers, né? Nigel Powers. Foi inserido aqui. É, Nigel Powers. Bom, galera, eu... É... Parece que nos cinemas na época foi bem melhor... Foi bem e melhor que os dois filmes anteriores. Eu, particularmente, não gostei muito desse. Eu achei um pouco devagar, assim. Não, não é. Eu achei mais boba. Porém, eu acho que se gastou... Eu não pesquisei, mas eu acho que se gastou mais dinheiro aqui. É, deve ter sido. Porque tem umas coisas, o submarino do Dr. Evil e tal. Eu acho que a coisa... O que foi em Hollywood lá? É, eu acho que a coisa foi mais elaborada, assim. Mas gastaram um pouco mais de dinheiro. E também pelos atores, né? Que aparecem muito pouco, mas assim, são atores caros de se contratar, pelo visto. É. O... Sim. É, o filme, galera, custou 63 milhões e rendeu, né? 300 milhões de dólares. Se pagou e tal. E... Se pagou e pagou muito ainda. É, com o passar do tempo. E o... Segundo, o Mike Mars, ele quer fazer um quarto filme, né? É... Já... Essa aqui é de 2009... Não, de 2002. Nós estamos em 2022, já faz 20 anos. Né? Tá todo mundo vivo, creio eu, né? Mas eu não sei se vai fazer, não. Pode ser que um dia a gente se sinta uma surpresa. Bom, em relação à menina da vez, né? Que no primeiro filme foi a Elizabeth Hurley, o segundo foi a Rita Graham e esse terceiro, a Beyoncé, eu achei ela meio apagada. Não gostei muito, assim. Ela não... É, as outras... Como conseguiu? São todos... Apareceram mais que ela. Apareceram mais, são mais ativas, tal. É porque eu acho que é o primeiro papel da Beyoncé e eu acho que ela foi chamada mais, assim, porque ela é cantora, tal. E ela logo... E bem que no começo ela aparece cantando. É, logo no começo ela aparece cantando. Eu acho que foi por conta disso, porque ela tá... Assim, ela não aparece tanto, ela não é tão ativa, né? Não sei se é só por conta dela atuando ou por conta do papel que de repente é menor, mas ela aparece bastante, um pouco em cena. Mas eu acho que as... Acho, não, tenho certeza, né? Que as outras duas, a Graham e a Hurley foram muito melhores do que Anos Luz, do que a Beyoncé. E essa aí, só o chute na cara. Só o chute na cara. Aham, metade do filme que a Fica tem mais do que é um chute. É. O J. Roach, galera, só pra vocês saberem os filmes que ele fez, ele já fez o Escândalo, ele foi produtor do Escândalo. Deixa eu colocar só a diretor. O Escândalo é um filme de 2019 que tem as três loiras aqui, a... a Charlize Theron, a Nicole Kidman e a Margot Robbie, né? Só pra vocês saberem o que o J. Roach já fez, né? É... Esquentando o Alasca, Entrando uma Fria, que é a comédia com o Adam Sander e o Jack Nicholson. Aí depois tem Entrando uma Fria ainda maior. Olha, ele fez todos. Maior ainda, Entrando uma Fria, fez todos. É, não, falei errado. Nossa, falei tudo errado. Robert De Niro e Ben Stiller. Nossa, o que eu falei? Nem sei que você... Falei Jack Nicholson, ah, é o tratamento de choque. Eu falei Jack Nicholson e Adam Sander. Não, Entrando uma Fria com o Robert De Niro e Ben Stiller e tem o segundo. Eu confundi com o tratamento de choque. Aí tem outros aqui, um jantar para idiotas, os candidatos, tal, o Trumbo, a Lista Negra. Ele fez alguns filmes bons, tá? E fez, né, e todos os Austin Powers aí, ele foi o diretor. Só pra vocês saberem quem que é ele. E, é... O que mais? Então é isso, né? Fala rapidamente a trama do filme. Ah, tipo assim, tem um... Capturar um pai dele, ele vai... Como que é? Ele vai fazer uma coisa lá, a Rainha Elizabeth tá lá pra... Não, é a Rainha Elizabeth, é uma atriz interpretando ela. Aí, ele vai falar lá uma coisa pro pai lá, aí tá ali, reservado pra Angel Power. Aí todo mundo começa a rir dele, aí a missão dele é encontrar o pai dele, assim. Encontrar o pai dele mais a missão que ele tem, que é pegar o tal do Goldmember. É. E o engraçado também, que eu achei estranho, que eu não sei se foi proposital ou se foi esquecimento, ah, o Dr. Evil tá com umas lentes azuis e o Minimin também. É, sim. As lentes azuis, coisa que a gente não percebeu nos filmes anteriores. E, é... O lance dos dentes. Ele vai pro passado e fica com os dentes zoados. Aí volta pro presente e tá com os dentes zoados de novo. Aham. É, não entendi isso. O certo é que como ele voltou pro passado e ficou com os dentes ruins, o certo é que quando ele voltasse pro futuro que as suas dentes vão de volta. E aí, outra coisa também que a gente não falou no filme anterior é sobre a Máquina do Tempo que é muito legal. Eu acho que é baseado no túnel do tempo, num seriado antigo, o túnel do tempo, uma coisa assim. O cara todo começa a girar e vai diminuindo assim o tamanzinho. É, porque é tipo uma espiral assim e aí eles entram assim e ficam numa posição engraçada e aí vai rodando assim. É muito engraçado. E uma coisa que é regra, a pessoa sempre tem que ir pulando. É, vai pulando e fica tortinha assim. Ela não tem que ir assim, andando, tem que ir pulando. É bem legal, acho muito legal a hora que eles entram na máquina. É simples, mas é legal. E esse aqui, galera, só para falar uma coisa aqui, Goldmember é uma paródia solta dos filmes de James Bond, Goldfinger e You Only Live Twist, que eu não sei qual que é o nome desse. Com o Sam Kond, também incorporando elementos de Live and Let Die, The Man With The Gold Gun, The Spy Who Loved Me e GoldenEye. Que é o do segundo filme. É. Não, sério, o GoldenEye? E o GoldenEye. É, deixa eu ver aqui, só o nome desse aqui. Eu não sei qual que é o nome desse aqui. Eu lançou livro duas vezes. É isso? Ah, aponta a letra. Ah, é. Então é isso aí, galera, beleza? Então é o... Tá na HBO, tá? Lá na HBO só não tá o primeiro, é isso? É, sim, tem o primeiro e o segundo. Mas o primeiro tem o no YouTube, então fica de boa. É. O filme foi distribuído pela New Line... Não, é o segundo que tem no YouTube, eu acho. O filme foi distribuído pela New Line, lançado nos Estados Unidos em 2002, arrecadou 73 milhões no final de semana de estreia, superando o Planeta dos Macacos de 2001. Esse aqui é o do Tim Burton? É, é o do Tim Burton. Superou o Planeta dos Macacos, e também superou a Hora do Rush 2, lá com o Jack Chan e o... Chris Rock... Chris... Não é Chris Rock. Chris Rock. É, vou ver aqui quem que é. É... E o... Chris Tucker. Beleza, galera? Espero que tenham gostado do vídeo, deixa o like se gostou. Se inscreva no canal. Ah, que nota você dá? É, eu dou um... Vai, um sete, vai. Um sete? Uhum. Eu vou dar um seis e meio. Eu acho que faltou escolher uma... 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 uma maneira melhor pro... pro Mike Myers, pra ficar no nível da Rita Graham e da Elizabeth Hurley. Por conta da Beyoncé, eu vou dar seis e meio. Uhum. Porque eu acho que deveria colocar no nível. Eu já vi filme com ela, e ela é uma boa atriz. É porque esse aqui, até fui pesquisar, é o primeiro papel realmente dela, foi a entrada dela no cinema. Tá certo, galera? Então, mas eu acho que faltou aí um pouco aí. Ele precisava de uma parceira que brilhasse como as outras, e não foi o caso aqui não. Tá certo, galera? Então, eu dou um seis e meio. Tá certo, galera? É isso aí, espero que tenham gostado do vídeo, deixa o like se você gostou, se inscreva no canal. Beleza? Um abraço, 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 um abraço,